Boa tarde mães, boa tarde gestante, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Maurício Nascimento, sou professor de educação física e educador físico, né? A gente está acostumado a eu estar dançando no vídeo. Hoje eu vou passar um vídeo para vocês, um exercício para vocês, gestantes, né? Antes de começar a fazer o exercício, eu quero falar algumas coisinhas, alguns mitos, algumas coisas que são verdades, outras coisas que não são tão verdades assim, né? Pergunta, fazer exercício na época de gestação é bom? Gente, exercício físico é bom para todo mundo, para o idoso, para a criança, para quem está gestante, para quem está com algum problema, para quem está com um psicológico abalado, né? Então sempre é bom. Só que na época da gestação, alguns obstetras, né? E alguns clínicos gerais, não indicam no primeiro trimestre, né? Só que não são todos, por isso que tem que ter o acompanhamento, né? Tem que ver como é que estão as taxas de vocês, etc, né? Para ver se é uma gravidez de risco ou não. Então sempre faça exercício com acompanhamento médico, né? E os benefícios desses exercícios físicos na época da gestação? O primeiro deles é a questão da circulação do sanguíneo, né? Outro, ele combate a hipertensão e também as altas taxas de glicose, né? Que é a diabetes gestacional. Então, olha, eu já falei alguns benefícios, né? Ótimos. E também tem toda a parte psicológica. Tem mãe que pega uma depressãozinha, ou porque não sei o quê, fica com medo do corpo ficar feio. Então, o exercício também serve para isso. Porque fazendo o exercício, a mulher não vai aumentar tanto de peso e também ela mantendo o exercício regularmente, até depois da gestação, a facilidade dela manter o peso que ela tinha antes é mais de 80%, né? E também tem a questão de estria, de celulite, tudo isso é vida, não é? Então, olha as coisas benéficas que o exercício faz. O exercício e a boa alimentação são coisas essenciais para a vida da gente, tá certo? Vamos lá com os exercícios agora? Vem comigo aqui. Ó, primeiro eu peguei aqui esse tatame, mas tem gente que faz com aquele colchonetezinho, ou você faz com a toalha. Isso daqui dá para você fazer na sua casa, né? O primeiro exercício que eu me indico é a caminhada. Aí tem gente que diz, ah, está sol quente, ou está chuva. Você pode fazer dentro da sua casa. Sabia disso? Dentro da sua sala, no seu muro, no seu terreiro, no seu jardim. Dê 30 voltas andando, respirando fundo e tal. Só que antes de qualquer exercício, a gente faz o quê? Nós alongamos. Então, vamos alongar aqui, ficar aqui de pé. Vocês viram? Vou fazer um alongamento aqui básico, né? Olha aí a câmera mais para trás. Ó, vou juntar meus pés aqui. Fazer esse exercício aqui. Isso. Depois vou puxar aqui para o lado. Olha bem o movimento que eu faço, né? Aqui na costela, né? Isso. Para o outro lado, né? Isso. Agora eu vou aqui, ó. Abro um pouco minha base. Puxo. Agora, para baixo. Está acompanhando? Isso. Agora eu vou fazer aqui, ó. O importante, quando vocês estiverem fazendo esse exercício, é contrair a pele. Você pode estar com a barriguinha aqui, né? Eu também estou com um pouquinho. Entendeu? Às vezes contrai a pele aqui. Isso. Aqui para o outro. Beleza. Sempre trabalhando a respiração. Eu ia colocar até a musiquinha para vocês, mas preferi estar assim. Porque a gente fica tendo esse contato. Eu sempre explicando direitinho. Tá vendo? Mas fica melhor. Certo? Entrelaça os dedos. Agora, para cima. Mamãe, como você vai estar com a barriguinha para fazer isso? É sempre bom estar escorado em alguma coisa. Tá certo? A gente faz esse aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. Depois daqui, ó. Só levanta um pouquinho a perna. Você está sempre com cuidado, né? Com a criança, né? Com o feto. Isso. Então vamos para o outro. Outro lado. Vamos puxar aqui. Sempre escoradinho, né? Tem uns que vão ter mais dificuldade, outros não. Vamos ter sempre esse cuidado, sim, né? Puxou. Mão na cintura. Pode ver, ó. E nem levanta nenhum. Certo? Ótimo. Exercitadozinho aqui a gente. Primeiro exercício que a gente vai fazer. Eu estou com esses dois aqui, esses dois halteres, né? Só que você pode pegar, né? Um quilo de alguma comida, de alguma coisa. Alguma coisa que peça mais ou menos esse daqui, né? Desse tamanho aqui. A gente deve ter mais ou menos um quilo, cada um. Tá certo? Primeiro exercício. Vou pegar aqui os dois aqui, ó. Dobrar um pouquinho aqui. Isso. Ele levanta devagarinho. Depois, depois, de novo. Sempre bem devagarinho. Isso. Repete dez vezes. Bem devagarinho. E trabalha na respiração, certo? Todos os exercícios a gente vai repetir dez vezes. Eu faço três. E você vê como é que é. Tá certo? Presta bem atenção, né? Sim. Tem uma coisa muito importante. Ótimo. Todo exercício para gestante. Vocês façam até ficarem em uma condição boa. Não fiquem ofegantes. Estão ofegantes. Pare. Respira. Toma água. Nunca fiquem ofegantes. Ele não pode extrair muito de vocês. Tá certo? É só para manter uma condição. Tá bom? Vamos lá para o próximo. O próximo é aqui. Vou abrir um pouquinho a base. Apoio aqui, ó. Olha como travei aqui, ó. Está travado aqui, ó. Eu só levanto aqui, ó. Viu? Também feito dez vezes. Dez repetições. Sempre. De leve. Forçando bem a partir do exercício. Tá bom? O outro é bem simples. Tá certo? Esse vocês podem fazer com os halteres. Ou se os halteres são presídios. Certo? Esse aqui. Só respira fundo. Contando até dez. Com os braços bem esticados. Tá certo? Bem esticados mesmo. Tá bom? Depois que contou até dez. A gente vira aqui. Isso. Aí faz o quê? Contou até dez de núcleo. Tá certo? Precisa atenção. Uma hora foi aqui. Outra aqui. E agora vamos, ó. Para cima. Isso. Contando até dez. Viu? Ótimo. Depois. Para frente. Também contando até dez. Tá certo? E, ó. Lembrando. Que de uma sequência para a outra. A gente descansa dez segundos. Por exemplo. Eu fiz aqui. Contei até dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Só que contando por dez segundos, né? Aí. Respiro. Respiro. Espero dez segundos. Depois. Eu faço tudo. Tá certo? Vamos fazendo tudo bem devagarinho. Tá bom, mamães? Vamos para cá. Vem aqui, cara. Pronto. Puxamos. Vou aqui usar. Esse tatu. Para fazer um de lado. Um exercício de lado aqui. Ficar aqui deitado. Nessa posição aqui, ó. Sempre com cuidado. Com a barriga. Né? Vai fazer o seguinte. Vamos extrair. Um pouco aqui da perna da gente. Com exercício, ó. Vai fazer esse, ó. Isso. Lembrando que nunca é bom fazer exercício. Agachando. Achatando a barriga. Viu? Nem apertando aqui essa parte do ventre. Tá bom? Deixa eu fazer aqui devagarinho, ó. Também. Dez repetições. Tá certo? Isso. Depois vamos virar o contrário. Para fazer. Outra perna. Viu? Ajeita bem aqui a nuca. E faz do mesmo jeito. Viu? Entenderam como é o exercício, galera? Uma mais. Isso, pessoal. Viu? Ó. Para o vídeo não ficar muito longo, minha gente. Você vê o que eu fiz aqui. Não repetir as dez sessões. Então, o vídeo fica muito extenso. Né? Lembrando mais uma vez. Cada exercício, vocês fazem dez repetições. E dá um descanso de dez segundos para o outro. Sempre respirando. Se hidratando. Tomando aquela agulha. Faço num ambiente bem ventilado. Num ambiente legal. Né? Se puder ir para uma praça. Se quiser fazer em casa, tranquilo. Para muita gente, não pode sair de casa. Mas coloca uma musiquinha. Uma música agradável, né? Uma coisa boa. Né? Sempre emanando energia positiva. Certo? Para finalizar, eu vou fazer apenas um alongamento aqui. Tá certo? Vamos puxar aqui, ó. Isso daqui eu chamo de alongamento borbolito. Que engraçado. E eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Puxando o bico dos pés. Certo? E balançando aqui. Isso. Depois que terminou isso aqui, a gente vai para cá, ó. Apoia a mão. Vamos fazer uma base. E puxa para cá. Depois inverte. Isso. Para o outro lado. Alongar as costas completas. Só coloca aqui. Apoia atrás. Deixa o outro. Sempre com a postura ereta. Vamos colocar os dois membros da gente aqui, ó. Puxa. Depois, para o outro lado. Ótimo. Ótimo. Agora aqui, ó. Muito cuidado. Vou apagar as duas mãos aqui, ó. Vou esticar aqui. Vou levantar aqui meu glúteo e esticar. Ótimo. Devagar. Voltei para a posição. Vou dobrar uma aqui, ó. Mão em cima do joelho. Puxei aqui o outro. Para a outra perna. O joelho de novo. Isso. Para encerrar, vamos fazer um momento respirando. Só aqui, ó. Estica. E respirando fundo. Esticando. Como se estivessem puxando suas mãos, ó. E respira. Concentra bem. Coloca aquela música bem agradável, né? Isso. Aquele som de cachoeira. Aquele som de vento. Entendeu? Vamos lá para cima. Respirando. Isso. Sentindo a friazinha. Vai para frente. Isso. Respirando fundo. Pronto. Termina. Pessoal, muito obrigado, viu? Aqui é Maurício Nascimento, né? A gente trabalha aqui no Brasil, no serviço de convivência. Estamos aqui sempre à disposição. Esse vídeo eu vou deixar disponível nas minhas redes sociais, viu? Se quiser acompanhar, vai estar lá. Pessoal, muito obrigado. Um beijo. Pode contar sempre comigo, viu? E boa gestação para todos, né? Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.